Sabemos que as festas são momentos de diversão e celebração, mas também podemos aproveitar esses momentos para proporcionar experiências enriquecedoras para as crianças. Vamos explorar mais desse assunto, hoje com a participação da Glaucia, que é neuropsicopedagoga e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Glaucia, vamos mostrar para os papais e para as mamães como as crianças conseguem se desenvolver brincando também aqui com os nossos brinquedos? Com certeza, vamos lá. Nesse espaço aqui a gente pode mostrar muitas coisas que a gente pode trabalhar, como regras, né? A criança tem que saber esperar a sua vez, tem o controle inibitório, que é o esperar, né? A gente tem muitas formas, colorido, tudo aqui ajuda bastante nas crianças. Então aqui nós podemos trabalhar a questão do planejamento. A criança vai chegar nesse espaço aqui e ela vai planejar o que ela vai brincar, como ela vai brincar, como ela vai interagir com a outra criança, certo? E também nós podemos observar aqui que as cores, os tamanhos, muito ilustrativo, trabalha bastante a percepção visual. Que, Gabi, é muito interessante, porque a criança, ela vai poder trabalhar a questão do tato, as formas geométricas, as cores, né? E a questão do planejamento também, que quando ela tirar todas as formas e nós brincarmos, vamos misturar as formas. Ou seja, vai trabalhar a questão visual e planejar qual será que encaixa. Em qual lugar? Isso, e ele vai ter que encaixar, né? A questão das regras, as regras, ensinar as crianças as regras. O ter o cuidado, esperar a sua vez, qual é a regra para brincar nesse espaço. Então, tudo isso nós vamos trabalhar. A questão da regra é muito legal, porque esses brinquedos, por exemplo, eles são de madeira. E a gente precisa explicar para a criança que isso pode, de alguma forma, prejudicar o coleguinha que está brincando, que está interagindo com ela. E a regra é importante, porque a gente, nós, também vamos trabalhar a questão da socialização. Exatamente. Porque a regra, ela é importante para a gente se socializar, né? Para que você possa se socializar com o outro. Exatamente. Todo local, ele tem regra, não é? A gente tem que saber se comportar em todo local. Aqui, apesar de ser um local de brincadeiras, de entretenimento, não pode fazer tudo, né? Nem tudo é possível. Então, desde pequena, é legal a criança ter essa percepção do que pode e o que não pode, né? E a monitoria do Drops, com muito carinho, com muito amor, vai dando essas orientações para a criança. E é por isso que nós falamos muito de diversão interativa, né? Porque como nós fomos circulando aqui pelo cenário, vocês foram observando que as crianças precisam interagir entre elas para poder brincar, né? E tudo aqui é para brincar, né? Nada é adesivado, é tudo realmente brinquedos que a criança consegue usar para poder se desenvolver aí. Pensando na criança mesmo, né? Exatamente. E eu observei ali no outro canto que nós vamos trabalhar ali a questão da lateralidade, que também é uma outra função importante no desenvolver brincando. A Glaucia deu a ideia de mostrar o painel interativo, mas o painel interativo nós vamos mostrar no próximo sábado, pode ser? Com certeza. Então tá bom, até lá. Com certeza. 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 A CIDADE NO BRASIL